E aí pessoal do canal, vamos para mais um vídeo aí, hoje é tirando de ouvido mais uma vez do canal aí do Isael, ele te fez um cover aí, top demais, vou tá abrindo aqui, vou tá tirando de ouvido e reagindo com você, gente, essa série tá muito massa, então assiste esse vídeo até o final aí, já deixa o like, se você quiser aprender a tirar de ouvido, se você quiser desbloquear seu ouvido musical, tem um link aí na descrição, você clica lá e eu vou te explicar tudo sobre minhas aulas, tanto na descrição quanto nos comentários, não só tirar de ouvido, como reharmonização, acordes, improvisação, ritmo, então me chama lá, tudo do zero avançado na guitarra, eu vou tá te ajudando, me chama que eu vou ver qual é a sua dificuldade e a gente vai tá estudando junto, então me chama lá que eu vou te explicar tudo sobre minhas aulas, vamos lá, eu vou tá achando o vídeo aqui, é da música Alma Batida e no 193 da Rapa Cristã, eles fizeram uma harmonia top, aí eu vou tá tirando aqui, harmonia, tirando algumas coisas que a guitarra tá fazendo e vem comigo aí, eu vou tá abrindo junto com vocês aqui, vamos lá, só botar aqui a telinha aqui do lado e vem comigo, já se inscreve no canal e deixa o like, o vídeo tá top, eu vou tá tirando de ouvido aqui na hora, vamos lá, vamos ver essa primeira parte aí, ó, eu acho que a música tá em Mi, eu tinha escutado um pouco essa música antes, eu não tinha pegado o instrumento aí, mas deu pra perceber que tava em Mi, tá em Mi maior, então, o primeiro ele fez ali, ó, ele fez um desenho dentro da escala pentatônica aqui, ó, gente, como eu vou identificar qual é a relativa, qual é a escala pentatônica que eu vou usar dentro de uma música ou uma cadência, ó, a dica pra vocês aí, ó, eu tô em Mi, qual é o acorde relativo dentro do campo harmônico de Mi? é o Dó se estendido menor, então eu vou usar a pentatônica aqui, ó, menor do Dó se estendido menor, então foi isso que ele fez, ele fez, e aí ele usou um acorde aqui, uma tetra, que é chamado Ré 713, tá vendo? Vamos lá, vamos ouvindo aqui, deixa eu voltar aqui, ó, vamos lá, junto, vamos tentar fazer junto aqui, e é tirando aqui na hora aqui com vocês, eu só ouvi um pouquinho do vídeo e já voltei, ó, Aí ele voltou assim, ó, ele fez isso, ó, e voltou o mesmo acorde, ele fez Ré, Dó se estendido, 713, e Dó 713, tudo empréstimo modal, vamos ver agora o que ele faz, ó, Acho que ele fez, não, vamos ouvir aqui direito, deixa eu só aumentar um pouco aqui, vamos lá, vamos ver o que ele fez aí, viu, nessa introdução Ó, foi isso mesmo, então Ó, tudo de ouvido aqui na hora, isso é muito bonito, ó, ele tá usando a pentatônica aqui também, ó, a pentat também, pensando no Mi maior, pensando nesse acorde aqui, relativo, aí ficou assim, ó, Depois fez Fez intervalo de sexta aqui, ó, de só estendido e Mi, como se fosse um acorde Mi Dá pra substituir, entendeu? Vamos lá Ó Fez Fez Bem bonito, vamos lá De novo Repete de novo Aí ele fez assim, ó Aí começa a música Top demais, né gente, ó Dicas pra vocês Tá usando só a escala de Mi maior aqui E usando alguns intervalos, ó Intervalo de sexta e escala de Mi maior e a pentat relativa, só isso, ó Usou esse acorde aqui Dó sete treze E aí começa, hein E sete mais Foi caindo Vou tirar o drive aqui Ó, esse início, ó Se tu me arrede Mi Sete mais Aí vai pra um Fá estendido Menor sete onze Depois só sustenido Menor sete onze Aí faz um dois aqui, ó Pensando no Lá Depois ele faz esse acordezinho aqui, ó Que é um Lá sete Com a ponta aqui, ó Depois faz um Si Si sus Depois só dá outro acorde E o Mi Vamos lá Ó O cinco do dois Ele tá pensando sempre no cinco do dois, ó Por exemplo, ó Cinco pensando no dois Quem é o dois de Mi? É o Fá estendido menor Aí fez um Dó setinho sete bemol treze Pra ser falível Pra te valer Mi Aí vai cair, né Mi Eu acho que fez mi Bastante menor Deixa eu ver o outro acorde Que teve um acorde diferente aqui Deixa eu tá escutando aqui, ó Tudo de ouvir na hora aqui, ó Mi Bastante menor É Fez o sor menor aqui, ó Jalei Pô, eu fiz só assim de menor Por que já partiu Minha alma Sol menor Dois Segundos Lá Si sus Mi A caída Ó que sacada legal, gente Isso aqui foi lindo demais Que eles fizeram na reunião Ele fez, ó Mi Fácil menor Agora que eu entendi Sol menor E caiu pro No caso O terceiro galo do campo harmônico de mi, ó Mi Fácil menor Sol menor É com diminuto Mas eles botaram o menor E caiu Então ele foi cair Nessa Só que em vez dele ir logo pra o Pra o Só assim de menor Eles fizeram Eles botaram o sol menor no meio Ficou top demais, ó Top Vamos ver aqui, ó Ó Top demais, né? Mia Ó o solo Aí volta o solo Aí volta o solo Vamo lá Ó Top 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 E mais Vamo lá A caída Minha Minha Alma Espera Que Confei E calma Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa Top demais, top Fica comigo aí, já deixa o like aí Se inscreve no canal Gente, quem tá aí até agora Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Todo dia tem vídeo aqui, meio dia no canal Fica ligado, quer tirar de ouvido? Quer desbloquear seu ouvido musical? Link na descrição, nos comentários Clica lá que eu vou estar te ajudando Tem um método que em menos de 30 dias você vai estar tocando de ouvido É isso mesmo, vamos lá, bota Ó Esse acorde aqui, peraí, peraí Deixa eu ouvir esse acorde aqui, vamos lá Acho que ele fala um só 713, vamos lá Depois faz um Dois Cinco Lá Dois 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 O que é isso? 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 O que é isso?